Música Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu novidades aqui do jogo que eu vou mostrar pra vocês, beleza galera? Já deixa o likezão aí pra fortalecer o início de vídeo que é super sucesso, tá? E galera, deixa eu tirar essa tela aqui Eu vou entrar primeiro no jogo, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Vou tirar essa imagem aqui do fundo, né? Ficou bem legal, né mano? Do espaço sideral, moleque Que coisa boa, agora deixa eu diminuir aqui um pouco a tela aqui, né galera? Você vê essa coisa bonita que acabou de acordar praticamente Beleza? Modo desempenho Agora vamos entrar aqui no jogo, galera Primeira novidade, quando a gente clica aqui na engrenagem, olha aqui, ó Certo? Agora tá tendo pra conectar aqui, mano No serviço da Kephyr Gaming, galera Quem tem a iOS, lembra daquele negócio lá? Aqui tá no meu, mano, eu tenho os jogos no iPhone Jogo no Android, tem que mandar suporte Kephyr só faz a sua vez Acabou, tá galera? Agora clica em conectar-se aqui, ó A gente vai ser direcionado aqui a outra parte, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que a Kephyr informou Não vou logar aqui por agora não, tá? Acho que a gente tem que logar em outro local Deixa eu fechar essa aba aqui, tá? Vai reiniciar o jogo Iniciar o jogo, tá, galera? Deixa eu tirar a tela do jogo aqui Eu tô com o Twitter aberto aqui, tá? Deixa eu ver se tá Bota a tela, tá? Bota a tela, beleza? Agora vamos aqui no Twitter, tá? Acho que eu posso mostrar o Twitter dele, né, galera? Eu acredito que sim, tá? Beleza? Eles publicaram aqui, ó, hoje, né? Duas horas atrás Cadê? 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 Esse aqui eu já vi Aqui, galera, esse daqui, tá? Beleza, vamos clicar aqui na publicação E traduzir o Twitch, tá? Ei, sobreviventes! Recentemente lançamos a atualização técnica 1.19.7 Que foi a que a gente já atualizou Se não atualizou, vai na Play Store lá, tá disponível, tá? Nenhum detalhe foi anunciado ainda, né? Eles não tinham informado isso No entanto, está relacionada a várias notícias importantes Vamos começar com a mais útil das inovações Kefir Social E, mano, depois desse vídeo eu vou gravar o outro Falando sobre a venda dos jogos da Kefir, né? A galera tá falando que o jogo tá sendo vendido aí A Kefir, ó, ó, ó Esperta, rapaz! Vocês vão se ligar no vídeo que eu vou trazer Já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade aí, beleza, cara? Vamos lá! É, beleza? Vamos vir aqui... Tá, vamos traduzir isso aqui Que eu não... Traduzir a página... Jogar em dispositivos diferentes Não será mais um problema Eita nóis! Olá, sobreviventes! Muitos de vocês... É... Deixa eu ver... Já gravei várias vezes o microfone desligado, tá bem? Olá, sobreviv... Nossa, é tenso... Olá, sobreviventes! Muitos de vocês concluíram Ou estão perto de concluir Todas as obras de construções Da sua nova base Enquanto isso Desenvolvimento da próxima Grande Atualização... Olha isso aí! Próxima grande atualização Para o acordo Está em and... Ah, ainda não... Falei, galera! Essa temporada esquece! 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 É... Deixa pra lá! Então, por enquanto Gostaríamos de compartilhar Pra não deixar parado, né? O game, né? Sem novidade Gostaria de compartilhar com vocês Algumas outras coisas importantes Que estamos trabalhando, né? Vamos começar... Ó, botão aqui, não... Vamos começar com uma... Uma das inovações mais úteis Esquecer ID O serviço já está disponível E projetado para sincronizar Seu progresso entre os dispositivos Quer você jogue em plataformas iOS Ou Android Ou dispositivos... Lolooloolo, hein? Sei lá, Samsung e Amazon Seu progresso será armazenado Em um só lugar Gostaríamos de enfatizar Que isso não implica Desistir das suas contas existentes Do Google Play ou App Store Mas simplesmente combiná-las Em nosso serviço Para usar posterior Tá, cadara? O que há de tão importante nisso? A Kefira ID Dá acesso Ao tão esperado recurso Que permite que você Transfira sua conta Para outro sistema operacional Por conta própria Isso mesmo Sem encher meu saco Ela falando aí, né, cadara? É... Se você trocou de telefone Não precisa aí, tá vendo? Não precisa mais entrar Em contato com a gente não, duido Né? A de suporte Aguardar a sua vez De ter seu progresso transferido, né? Aí você já vai lá e faz É... No entanto Essa não é uma coisa mais importante Que a Kefira ID Pode oferecer aos jogadores Ainda estamos trabalhando Na funcionalidade principal Que é qual foi projetada Com os detalhes Anunciaremos Um pouco mais tarde Por enquanto Podemos apenas sugerir Que alguns de vocês Estão esperando Por essa notícia Desde que o último dia Na Terra acabou de sair E aqueles que querem atirar Em zumbis Em uma tela maior Ficarão especialmente felizes Você pode criar uma conta Eu tô trazendo pra vocês Eu tô trazendo pra vocês aqui Quem quiser É... Ó Aí aqui tem o guia, tá? Vou fazer um vídeo Posso fazer um vídeo separado Aqui ensinando Pra não ficar muito É... Muita informação No vídeo só Posso fazer um vídeo separado Explicando sobre isso aqui, tá? Mas vai tá aqui Mas eu vou deixar o link Os links tudo aí Pra falar a verdade Eu vou deixar os links Não, galera É... No... No Twitter da Kefir Que tá tudo aqui, tá? Infelizmente o YouTube aí, mano Links que levam Pra outra plataforma Pode, ó Pum Dá ruim, né, galera? Eu não quero que dê ruim, não Certo? Olha aí E essa aqui foi outra informação Que eles lançaram agora há pouco, ó Cadê? Vamos clicar aqui No Twitch E aqui Vamos traduzir o Twitch aqui, tá? Mano, deixa o likezão aí, galera Pra fortalecer, mano O canal crescer, né? Sucesso! 100 mil! Pum! Vai lá Olha lá É outra novidade Que pode interessar Alguns jogadores Agora temos a nossa Sua própria loja virtual Ó Loja virtual Da Kefir Last Day A galera falando Que Kefir vai fazer Ah, dá pra comprar As coisas aqui, galera Ó, que legal Tá, tem promoção? Ah, tá A loja agora Ih, a loja do jogo Agora é no site, cara Tá, tá, tá Usa esse negócio aí Temporada Premium Mais 10 níveis Tá, não tem promoção, não Eu só Não queria que fosse promoção Tem promoção aqui, não, doido Ah, aí, galera Agora, a loja agora Tá aqui, ó Tem pacote ali Ração 200 sações Por R$77 Ah, vai Rapaz, mas Eu vou te contar Essa loja aqui Não tá barata não, tchê Raiders Mas tem pacotes novos, tá? Ui, isso aqui não era Ah, eu já falava Não era É R$5,99 É R$6 Animador 3 R$7,99 Ah, R$7,99 Aqui é a loja, ó Vamos ver Tem bastante armamento Tá Agora estão colocando Bastante mochila tática Entendeu? Isso aí, cara Parece que são São pacotes novos aí, ó E mais quantidade Dá pra você comprar R$12,00, R$6,00 Só que o valor ainda Tá salgado, né? R$200,00 Para, velho Vai citar Esse negócio aqui Sai dessa, mano Pula Você é louco? Oxi R$12,00 Ah, para Oxi, oxi, oxi Tá Moeda? Não, cara Não, popular Só se foi entre vocês aí, mano Olha o depósito Depósito Aqui também dá pra comprar o depósito Depósito tá o mesmo preço É R$311,00 Ah, rapaz Não tem nem promoção aqui, não Tá, tá, tá É, tá, tá Beleza É Tá E o pacote do cofre? Galera Removeram o mesmo? Removeram o mesmo O pacote do cofre, hein? Caraca, mano Só porque tinha bugs É os abestados Que ficam postando Os bugs Lá na Kephyr Agora Tomara que esses nazarenta Enfim Toma Beleza Então eram essas informações Caso queira usá-lo Com essas informações Sobre a Kephyr social E cadastre Depois ler o artigo Sobre Tá É esse daqui Aqui Web Vamos traduzir essa parte aqui Será que dá Não, aqui Deixa eu traduzir pelo Google mesmo Aqui Olá, sobreviventes Continuamos Analisando mais detalhes Nossa nova funcionalidade Permite nos apresentar Ao webshop Ah, tá aqui O webshop Para usar este Serviço Fazer compras no jogo Você deve Estar autorizado Na Kephyr Ah, você tem que autorizar A Kephyr A edita Aqui Informando sobre as coisas Que a gente acabou de vir Beleza Beleza Então é isso Cadê Essas informações De novo São de As informações De hoje Tá Aí a loja Acredito Acabou de acessar Beleza Deixe seu like Se inscreva no canal Eu vou agora gravar outro vídeo Acho que eu vou gravar outro vídeo Já agora Falando sobre a venda Da Fior Games Dos jogos Da Kephyr Games Beleza Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar a tela do jogo Então se inscreve Para você não perder Uma novidade Vou gravar agora Sobre a venda dos jogos Tá bom Vou editar logo Esse vídeo aqui Publicar Tamo junto Sucesso Grande abraço E fui